Claro, né? Acho que é no nono ano, não. Acho que até a faculdade eu entrego tudo. Então, eu também, Gabriel, eu estava vendo, morrendo de curiosidade, eu também achei. Até guardei aqui no meu... Jacuzzi de desespero. Foi esse que eu achei. Lago Mortal, blá, blá, blá. É esse? Cleira, tinham falado do Lago Mortal. Não quero nem ver, já não gostei. Não quero nem ver. Não. Por isso fica outras coisas. Eu achei três reportagens. Ele fica lá no... Cadê a localidade? No Golfo do México. É esse, Gabriel? Na África? É outro, na África. Na África, então encontramos dois. Esse que eu encontrei, ele... Eu acho que isso daí é outro. Mas daí foi por conta de terremoto que deu isso aí. É. É. Isso mesmo. Que daí é tipo, ele fica embaixo... Um lago embaixo do oceano. Eu achei meio bizarrão, assim. Mas como pode isso? Não é? Mas é... É esse que eu tinha achado. Então, esse que tu tava falando é o Lago Kivu, na África. Vou anotar aí. Vai ficar na prova, né? Vai na prova aí. Só tem uns... Os cinco assistindo. Uma prova pergunta qual é o lago. Aí só vocês acertam. Eu nem me... O que que é isso? Nem... Não sei. Nunca nem vi. Eu também não. Mas o outro fica no Golfo do México. Mas também é tóxico. Tá? Vamos lá, então, gente. Deixa eu ligar aqui a apresentação. Que nem o rio debaixo do mar do oceano. Que nem o rio debaixo do oceano. É. É um lago mortal no fundo do mar. Olha que loucura isso. É muito bizarro. Só que esse que eu vi não era mortal. Era... Era dois. Era a diferença de água. Essas coisas assim. Hum. Esse que eu vi... Foi esse do... Do Golfo do México. Foi o que eu achei. Esse lago Kivu eu não tinha achado, não. Vou ocultar isso aqui. E vambora. É... A atividade para essa quinzena é essa aqui. A postila volume 2 da página 9 à página 20. Para tirar o corinho de vocês aí. Tá? Na página 11 do novo LDI, né? Do volume 2. Questões 3 e 4. Só para lembrar vocês. Página 11. Deixa eu ver se eu estou no livro certo. Estou. Questões 3 e 4. Então, são essas questões aqui. Sobre a cidade de São Paulo. E consequência dos impactos ambientais dos recursos hídricos. É sobre aquele mapa de bolinhas. Eu acho que eu falei com vocês sobre esse mapa. Eu me lembro de ter falado dele. Na última aula. Então, é só a questão 3 e 4 da página 11. E da página 20 é um monte de questão. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, um total de 10 questões, tá? Então, página 20. Que daí eu acho que é um resumão das nossas aulas. Isso. Aí vai. 4, 5, 7, 8, 9. Questão 4. 4. Questão 5. Eita. 7. 8. 9. E 10, 11, 12. 10, 11 e 12. Que é o tema da aula de hoje. Eu vou tentar chegar em domínio morfoclimático com vocês na aula de hoje. Se eu não conseguir, tem aula no YouTube, tá? Na aula do YouTube, tá? Todos esses temas já foram falados, dessas atividades. A entrega dela é para o dia 30, às 11h59 da noite, pela Positivo. E na escola, eu não sei como é que elas estão se organizando lá, tá? Vamos lá, então. Isso aqui eu já avisei. Então, página 11, questão 3 e 4. Página 20, questão 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se tiverem dúvidas, pode ir perguntando quem já está fazendo. E quem não fez ainda, próxima aula é dia 30, vai ser o último dia, assim, para a entregada. E, tipo, vou perguntar e depois eu vou fazer, né? Então, semana que vem é o último dia para perguntar. Tem que se organizar. Pode bater foto para enviar por arquivo? Pode bater foto para enviar por arquivo ou vocês podem... Não é, tem que bater foto para enviar por arquivo, sim. Ou podem fazer no caderno, entendeu? E botar só o gabarito, só as respostas. Só me indica a página. Na página, questão 3 e 4, página 20 e as questões. Pode ser no caderno também, vai ter foto do caderno. Eu só peço um favor para vocês. Eu não sei se eu falei que foi nessa turma ou foi na outra. Eu não sei. Que é o seguinte. Quando vocês enviarem os arquivos, se for mais de um, coloca o nome de vocês em todos os arquivos. Eu fiz uma bagunça. Estou tendo uma complicação para corrigir os de vocês. Porque assim, vou dar o exemplo. O Davi botou lá cinco arquivos, tá? Aí o arquivo está lá. Arquivo file 1, file 2, file 3, file 4, foi? Estou só chutando. Estou dando como exemplo, assim, aleatoriamente, tá? Ele botou lá o arquivo. File 1, 2, 3, 4 e 5. Deu? Tá, baixei tudo de uma vez. Eu baixei todos de vocês de uma vez. Aí mistura que daí eu pego e olho. Ah, tá, esse aqui na hora que eu baixei eu sei de quem é. Mas na hora que eu vou corrigir eu não lembro mais de quem é. Porque não tem o nome de vocês nos arquivos. Então na hora que eu vou salvar a foto, salvar a imagem, bota o nome de vocês. Davi 1, Davi 2, Davi 3, ou sei lá. Bota algo que eu consiga identificar. Lá na primeira página tem o nome de vocês, beleza. Aí depois coloca só as páginas. Algo que eu consiga ver a ordem. Porque misturou tudo, ficou muito ruim. Aí eu tô me perdendo pra corrigir. Só que teve gente que mandou em Word. O que dá pra fazer também é vocês digitarem as respostas no Word e guardar como arquivo. Também. E mandar como arquivo. Aí manda o arquivo só. Tá? Pode fazer assim também. Então até a semana que vem, dia 30. Tá? Vamos lá. Antes de falar de clima, eu quero falar com vocês sobre fatores climáticos. Esse aqui que eu quero abrir. Essa aula lá do sexto ano. Eu ainda lembro que eu dei essa aula pra vocês. Fatores climáticos. Tá? São aquelas coisas que influenciam pra ter uma característica de determinado clima. Tá? São fatores. São coisas que influenciam esse clima. Beleza? Vamos ver quais são os fatores climáticos. Latitude e altitude. São duas coisas diferentes. A latitude tá relacionada à incidência solar. Ou seja, a intensidade de energia emitida pelo Sol que chega no planeta Terra. Quanto mais próximo da linha do Equador mais quente, à medida que eu me afasto dessa linha do Equador, ela vai ficando mais frio, porque recebe menos energia solar. Então, o primeiro fator climático, latitude. Segundo fator, altitude. Quanto mais alto, mais frio. O ar fica a rarefeito. Tem a menor capacidade de reter calor. Não tem muita partícula de oxigênio e ela não consegue reter calor. Então, quanto mais alto, mais frio. Também é um fator climático. Então, por exemplo, eu posso ter um clima, algo num clima equatorial, ali perto da floresta amazônica. Eu acho que eu até fiz esse exemplo no sexto ano com vocês. Eu tenho ali a floresta amazônica, mas perto dela, onde é a nascente do rio Amazonas, a Cordilheira dos Andes, também fica numa área equatorial, mas lá é gelado. Mas não é o fator de latitude que está influenciando lá. Quem influencia é a altitude. A Cordilheira dos Andes fica uma parte dela numa área mais quente do planeta, só que neva. Por que que neva? Por causa da altitude. Tudo bem por aí? Estão todos vivos? Pode ser? Davi, pode ser? Pode enviar em PDF, enviar em Word. Desde que envie, está ótimo, né? Vamos lá. Próximos fatores. O relevo. O relevo, ele tem um obstáculo de circulação atmosférica, que se bloqueia as massas de ar. É o que acontece lá no Nordeste do Brasil. Lá no Nordeste, no clima semiárido, ele é semiárido porque ele tem em volta, aquela região, depois eu vou mostrar no mapa para vocês, ele tem em volta duas grandes cadeias de montanha. E não deixa passar essas massas de ar vindas do Oceano Atlântico para aquela área mais do interior do Nordeste. Por isso que lá é o clima semiárido. É uma área quente e extremamente seca. Então, o relevo influencia. Ela barra as massas de ar. Vegetação. A vegetação, ela regula a temperatura e umidade. Quanto, não sei se vocês têm o costume de fazer trilhas, mas, principalmente em Governador Salsurrão, se a gente entra aí no Mata Dentro, quando você está numa área de floresta, de vegetação, é mais frio do que se você estivesse numa área com cimento, uma área urbanizada. A temperatura ali, ela regula para baixo. A temperatura, ela fica mais amena. Impede a incidência direta de raios solares sobre o solo. Então, também impede que o raio chegue a prejudicar o solo ali. Então, a vegetação, ela tem essa... um fator climático que retém a temperatura e umidade. Ou seja, o lugar também fica mais úmido. Tá? Vamos lá. Continuando. Maritimidade e continentalidade. Esses fatores, eles estão interligados, assim, entre aspas. Porque ou você está num fator de maritimidade, ou você está num fator de continentalidade. Na verdade, eles estão trocados aqui, né? A continentalidade teria que estar na esquerda e a maritimidade à direita. Maritimidade é a influência do oceano Atlântico nas cidades litorâneas. A água do mar. A água do mar, ela regula bastante a temperatura. Tendo menos o quê? Menos alteração... Ai, tem um nome. Fugiu, fugiu. Ah, aqui, tá aqui. Tendo baixa amplitude térmica. É isso que eu queria falar. Então, as cidades mais próximas do oceano, tá? Elas têm uma baixa amplitude térmica. O que isso significa? Que elas têm uma baixa variação de temperatura durante o dia. Porque o oceano, ele retém, ele regula essa temperatura. À medida que a gente for pro interior, pra parte mais continental, e eu achei um absurdo ter esses gelinhos aqui no Acre, na Amazonas, tá? Meio... Sem noção nenhuma esses gelos aqui. Esqueçam isso. Eu peguei, agora que eu tô vendo que o negócio tá muito ruim. Mas tudo bem. Achei bonitinho, achei, mas... Tem um negócio erradão, hein? À medida que a gente vai pro interior, a gente tem uma maior amplitude térmica, uma variação maior de temperatura. Por quê? Porque o raio solar, ele bate dessa área sólida, e já retorna pro... Pro atmosfera. Não tem nada que segure, que prenda essa temperatura. Que regula essa temperatura. E aí ele perde calor mais fácil, tá? Tem um nome, eu acho que é Albedo. O nome disso. É o nome dessa... Dessa característica da continentalidade, de não segurar a temperatura. De não conseguir segurar a temperatura naquele lugar. Show? Mas só se tiver dúvida, pode falar, viu? Tô olhando aí de vez em quando o chat, mas... É bem nessa, Gabriel. Agora que eu li, viu? Demora um pouquinho, mas eu leio aí o que vocês estão escrevendo. Fogo na água. Mais ou menos isso. Outro fator, correntes marítimas e massas de ar. Bom, uma falha dessa apostila de vocês... É a questão que ela tá menos... Ela tá menos detalhada que a do ano passado, a apostila do sétimo ano de vocês. Tá? E a apostila do ano passado, ela mostrava as diferentes massas de ar que influenciam o Brasil... E durante o verão e durante o inverno. A gente sabe que pelo movimento de translação... O movimento que a Terra gira em torno do sol... No verão a gente se aproxima, né? Falando direto do hemisfério sul. A gente se aproxima um pouco do sol... E no inverno a gente tá um pouco mais afastado. E esse movimento tem... Influencia as correntes marítimas e as massas de ar. Tá? Na sua intensidade. As correntes marítimas frias e as massas de ar frias... Elas são mais intensas no inverno. As correntes marítimas quentes e as massas de ar quentes... Elas são... Tem maior influência no verão. Corrente marítima, pra quem não lembra... Assista procurando emo. Ou emo. Procurando nemo. Um. Quando o nemo foge lá... Sei lá o que acontece com ele. Não lembro mais. É tão velhinho o filme. Só lembro da parte da tartaruga lá falando... Sol... Né? Então aí ela tá naquele turbilhão de água... Indo pra não sei a onze... E é... Uma corrente marítima. Tá? Então... A corrente marítima... Quando ela é uma corrente quente... Ela chega próxima ao litoral... Tem maior evaporação... E aí tem mais chuvas nesse litoral. Se a corrente marítima é fria... Como as nossas aqui em Santa Catarina... Devido a nossa posição também... Ela não fica tão quente no verão. E a nossa posição faz com que... As nossas águas sejam mais geladas. Então tem uma menor evaporação de água. Tá? Massas de ar. Massas de ar a gente tá trabalhando com as nuvens. Tem as massas de ar quente e as massas de ar frio. Massas de ar quente... A gente aqui traz... Ela pode ser seca ou úmida. Vai depender da quantidade de água. As secas... A maioria das vezes... Elas são formadas... Na maioria, tá? Não quer dizer que é sempre. São formadas nos continentes... E as úmidas... São formadas nos oceanos. Não sei se vocês lembram... Áreas de alta e baixa pressão. Lá do sexto ano. Se tiver que voltar tudo no sexto ano... Eu vou botar vocês nós na aula do sexto ano, né? As massas de ar, então, elas podem ser secas... Provenientes na maioria do continente... Ou úmidas provenientes dos oceanos. Lembrando que nós temos massas de ar úmidas... Que vem do continente. Que é a massa de ar... Equatorial Atlântica. Não, Equatorial Continental, desculpa. Massa Equatorial Continental. Que é formada na Amazônia. Ela é uma massa de ar quente. Formada no continente. E ela é úmida. Ela é úmida por causa da própria floresta amazônica. Dúvidas até aqui? Não? Beleza. Vou fazer prova surpresa, então. Deixa eu ver... Opa, aqui já não vai mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui... Que eu tenho que mostrar pra vocês. Aqui na pasta. Não, é isso mesmo. Então, são esses fatores climáticos... Que fazem com que... A... É muita pressão de água. Na floresta amazônica é. Tá? Fatores climáticos é coisa lá do sexto ano. Tá? Eu acho que eu tô até na postula do sexto ano. Pra não falar. Não, não é de vocês. Eu tô na parte... Eu tô na parte... Que vem depois. Tá, então a post... Em domínios complexos... Ixi, ixi, ixi. Deixa eu falar pra outra parte. Tá, então os... 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 Fatores climáticos são os que influenciam. Então, não é só a localização daquela determinado território. Mas todos esses... Esses fatores também influenciam. Beleza? Tipos de clima. Página 12 da postila, tá? Vou... Vou... Tá trabalhando isso com vocês. Pra gente tá... Conversando um pouquinho e relembrando aí os climas do... Do Brasil. Ah, essa classificação... Eu não... Sei do que é... IBGE. Bom... Que tem outras várias classificações que trabalha com maior detalhamento de clima. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos o clima equatorial semiúmido. Que é esse verdinho aqui em Roraima e Pará. Nós temos o equatorial úmido. Que é esse verde mais claro. Tá? Tropical semiárido. Esse laranjão aqui. Que é aquele que eu tava falando lá da influência do relevo. O tropical. Que é esse laranja. Que é o maior clima do Brasil. Que ele tá pegando aqui vários estados. Tropical de altitude. O nome próprio já diz que influencia ele, né? Tropical de altitude. E o subtropical. Tá? Então, são esses os climas do Brasil. Bom... Vamos, então, falar um pouquinho de cada um deles. Eu não vou falar... Eu vou juntar ali o equatorial. Tá? O equatorial. Localização dele. Tá passando uma linha aqui. Ó. Uma linha azul aqui. Linha do Equador. Né? A linha do Equador. Ela, então... Na localização desse clima, ele está numa área bastante quente. Entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer lá no Hemisfério Norte. Meu mouse não vai mais. Nós estamos numa zona térmica. A zona... O quê? Equatorial. Então, toda essa região do Brasil, desde o Trópico de Capricórnio até a linha do Equador, nós estamos numa área bastante quente. Olha que a maioria dos climas do Brasil estão nessa área. Né? Uma zona equatorial. Então, são climas quentes. Tá? Bom, qual é a característica primeiro, então? A localização próxima à linha do Equador. Então, já é bastante quente. E o que que influencia esse clima equatorial? Para ele ser úmido e semiúmido. Qual é a principal característica dele? O que mais influencia? O que mais influencia é a própria floresta amazônica. Ou seja, a vegetação. Então, um daqueles fatores climáticos. Pode anotar isso aí, que isso é bem legal da professora fazer uma tabela, assim. Adoro fazer isso. Aí eu boto lá. Clima equatorial. Influência. Eu boto assim, clima e influência. Na tabela. Aí você vai lá procurar. Bom, clima equatorial é influenciado principalmente pelo quê? Pelo? Pela floresta. Então, um fator climático é a floresta. Eu adoro fazer isso. Quem me conhece já sabe que eu faço essas coisas. As atividades. E quem sabe isso aí seja uma atividade do Bimestre, né? Aquela atividade final. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Então, a maior influência aqui é a floresta, tá? Segundo o clima, tropical semiárido. É essa área aqui, que está entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. É uma área extremamente quente, mas tem uma característica de ser semiárido. Tá? Tá? Vou voltar aqui. Cadê? 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 Deixa eu dar um ask aqui, ver se alguém perguntou. O Davi vai virar rapper. Rapper de geografia. Vai fazer todas as minhas rimas. Pra aula ficar mais divertida, né? Vamos lá. Tropical semiárido. Semiárido, né? Como o nome próprio já diz, ele é bastante seco. Aridez. Fica aí no interior do Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí. Pega ali a região norte. Norte. Opa. Região nordeste e norte da Bahia, que eu estava com o mouse no norte da Bahia aqui. Tá? Vamos lá. O que acontece com esse clima, então? Qual é a maior influência dele? A influência dele é o relevo no seu entorno. Tá? Ele tem grandes cadeias de montanhas. Um exemplo é o Planalto da Borborema, que ele fica aqui. Onde está meu mouse? Que acabou de parar de funcionar. Está aqui, ó. Ele fica nessa região aqui. Planalto da Borborema. que impede que as massas de ar quente que vem do Oceano Atlântico atravessem e faça chuveiro aqui nessa região. Gente, meu mouse está dando problema. Tá? Então, essa região aqui é uma região extremamente seca, extremamente árida, devido a isso. E aqui também tem outra cadeia de montanhas, que a professora não lembra o nome. E a professora não pesquisou. Não sei se eu perdi que sou. Eu estou com sono na minha própria aula. Que loucura. Então, nisso eu estou gravando. E não perdemos a aula, né? Quem perdeu, perdeu. Deixa eu ver. Tá, está gravando. Eita, estou gravando mais sono. A diretora vai ver e vai falar. Eita, vai tomar um café. Então, vamos lá. Aqui, então, é a semi-árido. Vamos para o tropical. O tropical, gente, ele tem muita característica. Muitas características, tá? Ele pega áreas de várias influências. O tropical, ele pega desde a influência das correntes marítimas aqui no litoral, massas de ar que são formadas, relevo. Então, ele é bastante variado. Dependendo de onde a gente converse sobre esses climas, né? Ele vai ter uma característica diferente. O que eu chamei a atenção na videoaula que eu fiz sobre esse tipo de clima foi para o relevo aqui do Mato Grosso e Goiás. Como são os planaltos, aí eles influenciam e dão um clima um pouco mais diferenciado. Tá? Então, é esse o que eu queria chamar a atenção para o clima tropical. Ele é muito diversificado. Ele tem várias influências aqui. Principais, massas de ar, correntes marítimas e o relevo. Então, são três influências. Tá? O clima tropical de altitude, que é esse amarelo que tem em Minas Gerais, um pedacinho no Espírito Santo, e São Paulo e Paraná, tá? Ele tem a influência de quem? Ele é influenciado principalmente pela altitude. Aqui que está a nossa Serra Geral. Isso. E aqui em Minas Gerais é bastante... Oi? Serra do Rio do Rastro. A Serra do Rio do Rastro é Santa Catarina, mas ela faz parte da Serra Geral, tá? Mas essa fica em Santa Catarina. E influencia também pela altitude, mas como ele faz parte do clima subtropical, não está entrando essa área nesse mapa, entendeu? Então, mas essa área aqui é influenciada diretamente pela Serra Geral. Então, é o relevo também. Tá? E o último, subtropical, que é o nosso clima. Característica aí de ter estações bem definidas, né? Pelo menos na teoria. A nossa maior influência é a localização dela em relação aos raios solares, né? Então, a incidência solar. Nós estamos abaixo do trópico de Capricórnio, ó. Abaixo do trópico. E abaixo do trópico nós temos um clima subtropical. Um clima que recebe pouca energia solar. E aí a gente está numa área mais fria mesmo. Tá? Pessoal, dúvidas sobre os tipos de clima do Brasil? Aqui, fatores climáticos eu já falei. Aqui, ó. Massas de ar que eu queria falar. Na apostila... Vamos ver se alguém escreveu alguma dúvida aí. Ah, não tá? Não acha? Ah, é que eu tomei um remédio pro estômago. Daí deve ser ele fazendo efeito. Aí, dá o sono. Tomei antes da aula do sexto. Ah! Massas de ar. Isso que eu acho errado nessa apostila. A apostila do ano passado estava melhor. Vou dar essa dica lá pro pessoal da Positivo. Porque a apostila do ano passado, ela mostrava as massas de ar que influenciam no verão e as massas de ar que influenciam no inverno. Esse mapa aqui, esse Brasil Massas de Ar, só tá mostrando as que influenciam... Elas estão influenciando ao mesmo tempo. Sabe? Então, não é desse jeito que funciona. Não é dessa forma. Não é esse tamanho de setas, entendeu? Por exemplo, essa aqui que sai do Amazonas, aquela que eu falei da floresta amazônica, a massa de ar que é formada pela floresta amazônica, amazônica, a massa de ar equatorial continental, ela influencia bastante a gente no verão e não, sei lá, quando que é essa imagem. Por quê? Que eu tô falando que tá errada. Porque se a gente tá no verão, num clima quente, né? Num período quente. Não num clima quente, desculpa. Num período quente, essa verde clara aqui, que é a massa de ar polar atlântica, MPA, ela não tá influenciando até a Bahia. Ela não tá desse tamanhão todo. No verão, às vezes a gente sente um vento sul aqui em Santa Catarina. Às vezes. Ela chega até no máximo no Paraná, essa massa de ar. Então, se eu misturar aqui todas as influências desse jeito, a apostila tá explicando errado. Então, tinha que ter, eu acho que tinha que voltar àquele mapa onde mostrava no verão e no inverno. E esse mapa aqui tá mostrando todas juntos. A massa de ar equatorial atlântica, a amarela aqui, ela só vai influenciar no verão, nessas áreas. No inverno, ela nem aparece. Então, se eu tenho uma massa de ar aqui da floresta amazônica, ela vai tá pequenininha, essas setas vão tá pequenininhas no inverno, sabe? Então, foi feito assim, sei lá, não sei se foi pra economizar a página, não sei. Teria que perguntar mesmo lá na, pra positivo. Vou mandar lá um e-mail pra eles, perguntando por que eles tiraram aquele mapa que era muito bom, por sinal. Então, assim, gente, ó, esse mapa aqui tá mostrando as massas de ar. Mas não tô mostrando nem o período que elas influenciam, né? E nem quem empurra a outra. Porque quando uma massa de ar, aqui ó, por exemplo, se a massa de ar equatorial continental se encontra com essa seta rosa da massa de ar, a massa de ar tropical atlântica, eita, travou aqui. Se elas se encontram, é formada uma frente. Sabe o que a gente chama de frente fria? Ah, tá chegando uma frente fria. O que que significa isso? Significa que a massa de ar fria, ela tá tendo uma maior influência do que a massa de ar quente. A frente fria nada mais é do que o encontro dessas massas de ar. Só que ela é a frente, né? É o encontro das massas, o encontro das setas. Se é a seta do frio que ganha, a gente chama de frente fria. Se é a seta do quente que ganha, a gente só chama de frente. A gente não chama de frente quente. Fica meio estranho, né? Fica um trocadilho estranho aí. Tá? Então, a massa... E isso não explica no mapa. Daria pra explicar isso no mapa, sabe? Daria pra colocar os dois mapas e poder explicar. Mas, infelizmente, só botaram um. Então, essa crítica construtiva que eu tenho desse mapa aqui, que ele não é bom. Provavelmente, quando eu fizer a atividade com vocês, eu vou utilizar os dois mapas. Mas antes de utilizar os dois mapas, eu vou explicar os dois mapas. Pra vocês não se confundirem e acharem que é o mesmo, tá? Pô, Gabriel, que inveja. Agora, inveja. Agora, por isso que você não tá com a câmera ligada, tá babando lá dormindo, só escutando. Aí, ó. Pô, Gabriel, que inveja de você. Agora eu fiquei com inveja. Parou. Vou lá pro quarto. Brincadeira. É isso, assim, sabe? Então, o mapa tá incompleto. Se fosse uma questão de prova e vocês fizessem esse mapa pra mim, eu ia tirar cinco na prova. Porque o mapa tá incompleto. O mapa tá errado, na verdade. Tá mostrando todas as influências de qualquer jeito. Não diz quando é verão, não diz quando é inverno. Aí, pra você descobrir isso, tem que ler o textão. Aí tem textão pra ler. Aí não dá, né? Aí não dá pra ler textão. Não lê. Nem nas aulas normais, vai ler na aula online mesmo. Ah, tá. Tô rindo. Terminar meu último gole de água, nós temos ainda dez minutinhos, né? Então, vou fechar domínios morfoclimáticos com vocês. Adoro. Domínios morfoclimáticos. É um nome feio. Opa, tem alguém aí com... Com o microfone ligado. Tá? Gente, vocês podem parar. Eu falo, eu tiro dúvida, tá? Então, vamos lá. Fala, Davi. Sabe qual é o... Esqueci o nome. Sabe qual é o... O maior erro que eu achei nessa bochila? Hum? É chamar a Antártida de Antártica. Ah, mas não é erro. Antártica... Não. Antártida é o continente, a parte sólida. Antártica é a junção do Oceano Glacial Antártico com a Antártida. Antártica é marca de virgem. Só que ele se refere ao continente como Antártica. O continente... Ah, ou só o continente daí tá errado. Aí é o continente Antártida. Eu achava que eles eram de... Eu achava que eles editavam o livro pra escola, né? Não... Não, não, mas não tem nada a ver com a cerveja, não. E nem com o refri. Tá? Mas o conceito é esse. O conceito é... A Antártida... Aí eu já lembro do... Tá? É o continente. Antártica é os dois juntos. O Oceano e o continente. Tá? Então... Alguma dúvida ainda da raiva da apostila? Não, né? Não. Acho que já passou. Ah, então tá. Vamos lá então. Domínios morfoclimáticos. Tá? Domínios morfoclimáticos foi um conceito criado por um geógrafo de nome bonito. Acho que eu já falei o nome deles pra vocês alguma vez na vida. Se não falei, fala agora. O Aziz Nassib Ebsabera. Olha que nome bonito pra botar num filho, né? Um nome árabe. Uma graça, né? Ele difere, é diferente de biomas. Biomas é mais trabalhado lá nas ciências. E biomas significa bio de vida, oma e grupo. Ou seja, eles dividem aquele determinado espaço em vida, em grupos de vida que tenham semelhanças. Isso é bioma. Então, isso é lá com o professor de ciências. Na geografia, a gente trabalha com domínios morfoclimáticos. Tá? O que que é o domínio morfoclimático? Eles são resultado, tá ali na apostila, vou até ler, ó. São resultado da combinação de alguns elementos naturais. Com destaque com clima, vegetação e relevo. Ou seja, o que que o Aziz Nassib Ebsabera fez? Ele pegou o Brasil e foi observando quais são os lugares que têm os relevos parecidos, quais são os lugares que têm um clima parecido e quais são os lugares que têm a vegetação parecida. Ah, tá. Então, esses lugares com clima, relevo e vegetação parecidos, eu vou dar um nome. E esse conjunto todo eu chamo de domínios morfoclimáticos. Morfo vem de estrutura e climático de clima. 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 É muito é. Então, que estrutura é essa? A estrutura é vegetação e relevo, de morfo e climáticos vem de clima. Então, ele pegou regiões, áreas do Brasil, onde tinha clima, vegetação e relevo parecidos e foi dando nome a esses lugares. Que nomes são esses? São esses aqui que estão no mapa. Amazônico, Araucária, Caatinga, Cerrado, Mares de Morros, Pradarias e Faixa de Transição. Tá? Então, esses são os domínios morfoclimáticos brasileiros. Ele viu lugares com relevo, clima e vegetação parecidas. Tá? Essa aula já tem lá no YouTube da escola, hein? Já tem lá, quem pode assistir, caso, né, essa aula que vocês não gostaram muito, a de lá tá mais, não sei se tá mais chata, gente. Não sei qual que tá mais chata. Qual que vai me fazer dormir melhor hoje? Vai fazer... O pessoal aí que tá deitado, só ouvindo, dormir. Então, vamos lá. Quais são os domínios? Né? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis domínios e uma faixa de transição. O que que é a faixa de transição? É aquela que fica entre uma e outro domínio morfoclimático. Por quê? Porque o Aziz, ele teve o cuidado de trabalhar desse jeito, porque ele sabe que a vegetação, ah, você tá de repente aqui no Mares de Morros e, oh, meu Deus, fui parar no Cerrado. A vegetação, ela não muda assim de repente. Ela tem uma faixa de transição que mistura duas ou três, até mesmo, né? Três tipos de vegetação, tá? Então, ele teve esse cuidado com... Quando foi fazer o mapa. Ah, eu vou dar o exemplo aqui da floresta... O Amazônico pro... Até pro... Pra Caatinga. Olha só, do Amazônico pro Caatinga, você pode passar por uma floresta de transição. Uma faixa de transição, desculpa. Passa pelo Cerrado, mais uma faixa de transição, pra chegar na Caatinga. E lembrando, tá? Apesar dessa faixa de transição tá de uma cor só, que aqui no caso tá branco, ele não quer dizer que a vegetação que tá aqui entre Minas Gerais e a Bahia aqui, seja a mesma vegetação que tá entre o Pará e Tocantins. Por quê? Porque entre Pará e Tocantins eu tenho um Amazônico com o Cerrado, né? Então, aqui vai se misturar vegetação Amazônica e Cerrado. E aqui vai se misturar o Cerrado com o Mar de Morros, tá? Então, ele colocou, é porque mistura e não dá pra definir a partir de uma linha. Sabe? Como são os mapas de vegetação. Sabe? Como são os outros mapas de vegetação. Então, ele fez, teve esse cuidado aí da vegetação de transição. Tem uma aqui bem importante, que eu esqueci de falar na aula, lá que eu gravei, mas eu pretendo falar hoje sobre ele. Tá? Então, vamos lá. Domínio Amazônico. Vou abrir uma imagenzinha aqui. Cadê você, meu filho? Floresta Amazônica. É, a da apostila mesmo. Tá? Então, esse aqui é o domínio Amazônico. Tá? Característica. A gente já falou sobre elas, né? A vegetação de alto porte. É o clima. Qual é o tipo de clima? Eu adoro fazer isso. Eu adoro a gente pegar e ficar comparando mapas na avaliação. Qual é o tipo de clima aqui? É o clima equatorial. Né? Então, eu tenho a vegetação Amazônica. Clima equatorial. Então, eu já tenho dois fatores. Falta o terceiro. O terceiro é o quê? O tipo de relevo. O tipo de relevo que constitui aqui esse domínio Amazônico são as terras baixas, as terras de depressão. Tá? Então, ó. Quero anotar aí. Preciso decorar todo o texto que tá na apostila? Não. Coloco lá. Domínio morfoclimático amazônico. Três principais características. Vegetação de floresta amazônica, que é grande porte. Ela, né? Evapora bastante água. E a gente desenvolve isso. Tá? Mas o principal é floresta de grande porte. Vegetação, ok. Clima. Equatorial. Relevo. Planícies e depressão. Tá? Então, é a planície aluvial, né? A planície de rio ali do rio Amazonas. Tá? Então, essas três características aí. Pegou? Todo mundo pegou? Deixa eu ver. Deixa eu sair aqui do coiso e vim pra aula aqui. Ah, não. Não é igual, não. Não é igual Minecraft. Já joguei bastante Minecraft, mas não é igual. Ah, vegetação do Minecraft é a vegetação dos outros autores. Não é do Aziz. Não é domínio morfoclimático. Né? Então, anotem aí, ó. Domínio morfoclimático amazônico. O que é que tem? Vegetação de grande parte. Como característica. Relevo, depressão ou planície. Clima equatorial. Show? Araucária. Já é o verde escuro aqui. Araucária. Esse aqui. Meio pequeno. Pega aí o estado de Paraná, essa do Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Então, primeira característica. Qual é o clima nessa região ali? Clima subtropical. Gente, essa aula vai até que horas? Só pra eu ficar ligada. Acabou de acabar. Acabou de acabar. Fechou, então. Lembrem que eu parei em qual clima? Araucária, né? É. Eu tava olhando agora o relógio. Acabou de acabar. Fechou, então, né, gente? Acabou de acabar. Não, acabou. Quem quiser ver, tem essa aula lá no YouTube. Tá bom? Quem quiser, não. Tem que ver, né? Tem que apoiar aí a professora. Dá like pra eu ganhar dinheiro. Um beijão, gente. Um abraço. Um abraço.